Notso Colusical é uma das pessoas mais antigas da comunidade, e é responsável pela venda de vouchers, os pequenos pedaços de papel que contém a senha do Wi-Fi para 30 dias. Antes que chegasse ao povoado, diz ela, não sabíamos nada sobre o Wi-Fi. Foi quando ele chegou e o conectamos que soubemos que seria algo que melhoraria nossa qualidade de vida. Estudantes passaram a ter apoio para fazer o dever de casa, funciona em qualquer lugar. E, mesmo que eu não tenha televisão, posso assistir ao noticiário, explica ela. A razão de o preço ser tão baixo e mancose é que, há sete anos, pesquisadores da Universidade do Cabo Ocidental, com a ajuda dos habitantes, construíram uma rede vifina área. Mas quando eu vi o projeto se tornando real, disse a mim mesmo, eu tenho de me esforçar ao máximo para adquirir os conhecimentos técnicos. E agora meu sonho se tornou realidade. Quando vejo as crianças da comunidade usando a internet, elas sabem que a internet que elas usam foi construída por pessoas que elas conhecem, em sua própria comunidade. Eu sou como um Deus para elas.